Eu estou aqui sentado tranquilamente em meio ao matagal justamente porque eu tô muito machucado Então eu tô meio que tentando me camuflar aqui em um ambiente alto ao qual eu posso enxergar a redondeza Eu acabei sendo atacado por um carnotauro, aí eu consegui fugir utilizando a água e agora eu tô aqui Basicamente isso, por isso que eu tô machucado E também tô com muita fome, então infelizmente eu vou ter que catar algum alimento aqui antes que eu faleça Enquanto a gente se cura, é uma loucura Vamos ver, tem pra cá, pra trás tem carcaça e aqui tá cheio de predador Então vai ser difícil sobreviver, vou ter que sair daqui o mais rápido possível, mas antes eu vou catar comida E eu não sei se vocês perceberam, mas lá longe atrás da árvore tem um deno albino Ele tá ali descansando, então entrar na água agora é meio complicado E sim, o meu estegossauro não durmeu direito e tá com os olhos vermelhos, coitado Acabei de escutar aqui um Omni Raptor Eu tô me alimentando aqui já? Eu acho que ele cruzou, só que ele não me viu O que é uma coisa muito boa Caraca, velho, eu tenho que comer logo isso aí Bom, já tá subindo ali, então daqui a pouquinho a gente para e já segue viagem Eu deitei aqui mais um pouquinho e saca só o que tem ali, ó Não é apenas um deno albino, mas sim dois denos O outro ali tá com uma carcaça na boca Tomara que tenha pego algum predador Ok, eles estão ali descansando E eu acho que tem até outro deno ali junto com eles Um filhotinho Vamos ver se tem alguma coisa aqui para baixo Tem mais carcaça para ali que eu tô enxergando Bom, eu vou seguindo aqui Acabei de encontrar um outro estegossauro aqui, ó Eu tô correndo a toda velocidade para poder chegar nele Até dei um grito agora Tomara que ele me proteja Eu acho que ele tá machucado na realidade Será que ele tá lutando com os denos? Nossa, como é que eu vou atravessar para o outro lado aqui, ó Nossa, velho Toma Tem um Omni Raptor aqui, ó Sai, Omni Raptor Ó a rabada Toma Peguei Empalei aqui o Omni Raptor, rapaz Nossa, eu fui atacado do nada Eu já tô ferido É, ele tá lutando ali com alguma coisa Eu vi que ele tava machucado Parece que ele tá um pouco, na verdade, não sei E ele tá atacando um Bapion Coitado do Bapion É um herbívoro de boa Na verdade um Onívoro, né, mas É mais herbívoro Vou chegar aqui para descansar um pouco porque eu tô ferido Sério, eu tô com medo dele querer me atacar Porque ele tá dando rabada loucamente ali na frente Deve estar bêbado Ele tá procurando briga, na verdade, com os denos Eu acho que é isso Ele quer uma adrenalina E eu estou deitado aqui Descansando Ele tá olhando pra mim agora Ih, rapaz Eu acho que ele tá meio louco Ele tá correndo pra lá e pra cá Tava dando grito Rabada E agora ele enxergou um deino E tá indo em direção a ele Lá pra cima E acabou me deixando pra trás Que legal Eu vou tentar atravessar aqui Torcer pra chegar pro outro lado Com vida Será que consigo? Vamos lá Vou atravessar aqui, galera Vambora Foi Atravessando Torcendo pra não dar de cara com ninguém Ai, ai, ai Vai Atravessa logo Não Nossa Me levaram pra baixo Caraca, eu tô vivo ainda Socorro Me salva Socorro Caraca, eu achei que Consegui Aí Beleza Consegui Nossa, eu tô vivo Não sei como Ele me mordeu Me levou pra baixo E eu consegui sair ainda Caraca Maluco Eu já fui atacado por um homem E agora por um deino Tudo bem que não era um deino Muito adulto Pelo que deu pra ver Mas era o suficiente Pra me levar pra baixo Nossa Deixa eu ver como é que eu tô aqui 31% de vida Ok Se eu tivesse com menos Credo Já era pra mim O bom é que ele tá brigando ali com aquele deino Que provavelmente é o mesmo Que tentou me devorar E de fato ele não é tão grande Olha, tá mandando ameaça Muito bom Valeu aí, Stegossauro Eu achei que até tu ia me devorar Porque parecia meio agressivo Quase virando um carnívoro Mas não Até que ele tá protegendo ali, ó Ele tá tentando atacar ali o deino Deixando ele na água Enquanto eu descanso aqui Escondido bem no meio do mato quase Na verdade Deixa eu me levantar aqui, ó Agora de fato Eu tô no meio do mato Ficar escondido aqui Olha o deino indo pra cima Caraca Vai tentar mesmo Pegar o Stegossauro Acho que não Na verdade Eu acho que ele só tá trolando Tá uma loucura isso aqui, sério Aí galera Consegui aqui mais um nutriente Pra gente Muito bom Vai fazer com que a gente Consiga crescer Muito mais rápido Acabei saindo daquela muvuca lá Porque tava muito perigoso E agora a gente tá aqui Em um ambiente mais agradável No caso Doze segundos depois Ih, rapaz Já temos ali na frente Uma família de Carnotauros Porque Carnotauro É o que não falta nessa ilha Aqui, ó São dois Carnotauros Aparentemente Bom Deleto o que eu falei Na realidade É uma carcaça De Carnotauro Eu achando que eram dois Ele tá procurando ali, ó E aí? Tá olhando pra mim ali, ó Ó Ó São dois mesmo, velho Ó, adulto ali, ó E tem um Stegossauro lá no fundo Caraca Tá Eu vou correr pra essa direção E tentar fazer a volta Será que ele vai me enxergar? Ah, eles estão Volta aqui, volta aqui, volta aqui Peraí E passou aqui um Omni Raptor Tá, vou dar a volta agora Eu achei que ele tava vindo pra cá Mas na verdade ele tava indo pra carcaça Bom Tem um Stegossauro lá Vou tentar chegar nele Vamos ver se a gente consegue Ai, o cara do Otário tá vindo pra cá Não acredito E ele tá vindo pra minha direção Sai, Carninho Uma Quase Eita, nossa Ele vai querer pegar É Não sei se na real ele tá brincando Nossa, não tá não Toma Aí Toma Aí É agora, galera Nossa Eu acabei eliminando alguém Eliminei Caraca, eliminei dois Nó, maluco O cara do Otário tentou me eliminar Aqui, Stego Por favor Me salve Tô correndo porque Como tem o Carnotauro adulto ali Ele pode querer me pegar Nossa, maluco Altas adrenalinas A gente tá vivendo Aê Consegui chegar aqui Muito obrigado Caraca, pessoal Eu achei que a gente ia falecer Na moral Fiquei dando rabada Mas a gente conseguiu Deixa eu ver agora Quanto é que eu tô 11% Nossa vida é difícil Já estou aqui me comunicando Com a nossa galera E eles vão me levar Pra outra proteína O que é muito bom pra gente Agora já estamos nos recuperando Não consegui nem subir aqui Nossa Quase caí Quebrei a perna Tô indo Calma, calma Tô aqui Beleza Só tem que cuidar Aqueles Carnotauros Que estão lá em cima A gente conseguiu eliminar O filhote deles Mas é porque ele veio Pra cima de mim Então eu tinha que me defender Eu acho que agora Eles vão pro local seguro Aqui Que é muito bom pra nós Será que eu Pra ir pra lá Ah, eu vou farejar aqui Pera aí Vamos ver se a gente encontra A outra proteína Aí tá indo ali Pra cá Vambora O problema é que eu não queria Voltar pra lá Já que tem os Carnotauros Tá, é pra cá então Vambora Vamos sair daqui O importante na verdade É a gente sair Ficar seguro E depois Procurar uma proteína Eu acho que assim Seria melhor Agora estamos aqui Descansando Depois de altas batalhas Realmente de fato A gente acabou Indo pro local Mais seguro Não estamos tão longe Ainda pra falar a verdade Precisamos andar Ainda mais Mas pelo menos Agora a gente já tá Mais seguro E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então Eu espero que vocês tenham gostado Seu divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Com essa nossa família De stegossauros Que conseguimos encontrar Depois de enfrentar Diversos tipos De problemas A gente agora Está bem E seguro Valeu então Até mais e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON